E aí, Sucuri aqui, tamo aí de volta pra mais um vídeo, mais um episódio GTA V, acho que episódio 20 já né mano Vamos dando sequência aqui, tô meio com a garganta zoada hoje, então não reparem Aí, pra não perder o costume, segue eu no Instagram, Instagram Sucuri, é Instagram mano, segue eu lá A gente bolar uma ideia de projetos futuros Vamos que vamos Olha Entrei no estúdio, ela mudando é pular né, vou confiar Encontre o ator Ó, tá rolando uns filmazinhos ali, vamos ver o que que é É ele mesmo Cabelinho na estilo Elvis Presley E aí, não vai rolar diálogo não, então vamos ver Você está dizendo que tudo isso, é o seu? Tudo de venderem pedos de negócios de negócios de outras pessoas É isso mesmo? Hum, hum Oh, meu Deus! Eu sabia que o material era ruim. Eu não sabia que era tão ruim. Volte a você, Marx! Ação! É o seu? Tudo por vender peças de negócios de negócios de outras pessoas. Stocks. Deixas de crédito. Um todo círculo capitalista. Jesus, cara. Você faz matemática que soa tão homoerótico. Tenho duas teorias. A primeira é que ele tá querendo sentir a cena sem precisar estar olhando pra atuação dos caras, né? Só pelo tom da voz e tal, da interpretação, acho que ele deve ser desse nível, né? Ou só foi um bug mesmo. Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que ir. Essa salada de fruta tem um pão em cima. Eu não sei quantas vezes eu tenho que te dizer que eu estou alergico. Você entende? Você entende? Agora, escuta para mim. Apenas sai daqui! Estou cansado de olhar para o teu cara, Tina! Mais uma. Vai, mais uma. Vamos ver se é bom. Ah, meu Deus. Chega. Fica aí. Um pedaço da aeropitia para mim agora. Fiquei todo requintado, todo posudo. Vamos aí. Entre no carro. Bonitinho, hein, Franklin? Tá bonitinho. Beleza, onde que vai ter esse caranga aqui? Legal. Olha ele lá. Vou gravar, vou gravar. Sou ator, velho. Tá me conhecendo, não? Onde o diabo está o Brandon? Jesus! Você vai encontrar ele? Alguém tem que encontrar ele. Eu pensei que eu tinha final de aprovação sobre todos os performadores Stump. Qual é o ponto de construir todos esses setos? Nós vamos colocar a cabeça do Brandon no corpo do cara, em posto. Precisa! Não fique mais seguro! Morte! Morte! Onde o diabo está o Brandon? Onde está o Brandon? Pior! Pior! Lula! É a segurança? Pior! Toque foda-se! Aqui está o inimigo! Arrugado! Foda-se! O nome dele! Você é foda-se! Você é foda-se, hein? Foda-se! Foda-se! O que é isso? 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 Um grande caixa de armas que eles têm que entrar, então eu pensei que você quer, uh, requisitá-lo. Mano, fantástico! Vamos lá! Mano. Não, 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 não. Sente-se. Você é um homem querido. Estou baixo. Agora assiste-la, ok? Ela é uma boa senhora. Vamos lá, Ron. Bom, te conheço, Michael. F***, vamos lá, vamos lá! As armas estão chegando por água. Nós temos um avião no airstrip, mas... Certo, vamos lá! O que você vai fazer? Nós não vamos pegar um armado privado no fundo, Ron. Nós temos que encontrar eles no airstrip. Ah, ok, bem, eu sabia que você estava maluco depois da meriwether heist. Deixando-se o hardware. O que foi maluco! Mano, nós tínhamos uma boa coisa ir embora sem ele. Se é tão boa coisa, onde é meu dinheiro, hein? Onde é meu consultancy e meu grande, fatos dividendos? Eu quero uma rede de franquia, Ron. Eu quero reúneos, mensagem. Eu quero fazer a violência de violência e a dependência de drogas acessível para todos os homens e inimigos. Eu quero fazer a violência de franquia. O Santa, o cara de franquia, vai dar isso para mim! Beleza, é esse aqui mesmo, né? Esse é o lugar. O que é ele aqui da frente? Bora, Ron Vocês viram que tem uma figurinha aqui Duma mina aqui Cara, que zoado Olha esse painel do carro do Trevor Agora que eu tô reparando Vamos aí, vamos aí, Ron Vamos aí Vá até o avião de carga Bora Vá até o avião de carga Foi baixo para evitar Ser detectado pelos militares Que jogo Que jogo Contemplem Eu sei que não é o meu lugar para perguntar Mas como é que você planeja Requisitar esse equipamento Que você está cortando para eles Wow, um passo a cada vez, Ronald Vamos lá primeiro Vamos lá, Ron Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Ron Beleza, ele lá, né? Isso é suposto ser um espaço aéreo restrito. Estou muito baixo, Braun. Você tem que desligar, cara. Estão nas suas imagens. Você tem alguma informação ruim, irmão. Eu estou bem. Estão seguidos na base militar agora. Aventa-os, boss. Não voe. Estão chegando lá. Estão chegando lá. Estão chegando, irmão. Descende alguma coisa. Você sabe, o avião do carro tem quatro jets. Um 20-feira de 20-feira. Sim, sim, sim. E eu estou em um criação. Custer, isso é algo que eu estou acutely consciente. Certo! Quando eu jogava online, eu era o piloto de avião do grupo, mano. Não sei por que não. Acho que é porque eu meto louco. Só por isso. Eu sei pilotar? Acho que não. Não sei. Você está tão alto. Descende-mão antes de não pegar alguém de avião. Eu estou em controlado. Eu estou em controlado. Queira! Eu estou em controlado. A CIDADE NO BRASIL E voando um caminhão mexicano e voando um caminhão para um jumbo-jet com mercenários. Exatamente! Todo mundo está tão ligado sobre as aparências em L.S., você começa a esquecer quem você é! E se você não é quem você é, quem você é? Você é o mais honesto, principal homem que eu conheço, Trevor. Um homem de integridade. Você está no radar, Trevor. Lose altitude. Ele é low, lembre-se. Não quero lhe dar razão para pensar que você é suspeita. Você quer que eu coloque meu nariz na terra? Você fala com oscar, os mexicanos? Esse negócio está funcionando? Eu deixo eles saber se está funcionando. As funcionando? Eu não estou riscando a vida e a limba para uma alma de chaminade. Você está certeza? É só que Oscar não gosta de se desculpar. Faça o negócio! As armas são boas como nós! Ok! Então, os caras ficavam loucos comigo quando eu estava fazendo uma missão importante, que eu era o piloto. E tipo, quase chegando na missão, eu dava uma desce aqui assim, se liga, ó. Tá ligado? Os caras ficavam pistola, mano. E eu amava fazer isso. Na verdade, ainda amo. Vocês perceberam, né? Os caras ficavam internacionais agora. Vocês estão claros para ganhar a altitude. Ok! Vem lá, avião, avião. Identifique-se e mantenha sua intenção. Eu? Eu só sou o cara soltivo que eu desculpe as plantas. Quem é você? Agora dá para subir, né? Dá para ganhar alcance agora, a altura, né? Identifique-se o aeroporto. Diverte-se o seu coro e nós estaremos tentando lutar. Sério? Me lutar? Bem, isso parece um pouco extremo, não é? Que jogo! Que jogo! Desfrutem! Pega a imersão. Final avaliação! Diverte-se ou você vai estar atrapalhado! Minha espécie nas suas mãos! Nós estamos claros de engajar! Você está tirando roqueiras em um pão, Duster? O que está errado com você? Eu estou tirando aqui! Oh, meu Deus! Eu estou tirando roqueira! Eu estou tirando roqueira! A polícia de engajar! Os tirando roqueira! Um dos tirando roqueira! E o mesmo que está trazendo! Uma polícia não está gravando! Ah! Oh! Você é louco! Agora, quem vai voar essa coisa? Come in, Air Traffic Control. Houve uma mudança de personal e destino na Jets Meriwether. Agora estamos atingindo no Mackenzie Field! Leve o avião de carga de volta para a pista de pouso MC Kenzie. Mudando a frequência! Pronto! Run! Run! Você está aí? Eu tenho o Jets! Você com os buyers? Estamos aqui, T! Estou esperando o seu avião! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jets! Vamos lá! Você não pode ir embora, T. FLY ABOVE THEM! OK! Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. Maybe I'll give you 10% of what's in the hold, then we're all happy. Pega aí oitão! Pega aí oitão! Pega! Pega aí oitão! Ei, Rod! So, um, a frickin' Air Force are on me! SHIT! Gain some altitude! They might not tangle with you up there. We'll see if that helps. Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. Maybe I'll give you 10% of what's in the hold, then we're all happy. I do not ask twice! This is Captain V, pal. I need to strike it, pal! Ha 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 ha! Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've got to be here, pal! This is your final warning. Divert down or be engaged. Hey! You wouldn't shoot me down anyway! Think of the ground casualties! Lvey Hogan You've got agress, safely opened in desert. We're all weapons free. Copy that. Weapons free, Eagle 1, FOX 2. Eagle 2, FOX 2. They shot me! Run, Ron! Ron! Are you reading? Oh, your engine's gone! Get out of here, T! Come on, Valley Boat and the guns! Controls are useless! It's heading for the dirt! I'm getting to shoot and I'm bailing! Got one! Pular com o estilo? Vamos pular com o estilo? Pular com o estilo, vamos pular com o estilo? Pular com o estilo? Pular com o estilo... ... bukan o estilo de Zoe Essa mesma coisa! E aí, que vem... Quase cair... Deu bom! Usei pertinho da casa do Trevão, é isso mesmo? Foi Leve turbulência Missão concluída Manos, esse dia foi louco Caras, intenso, hein? Vamos ver o que o Ron achou dessa fita O que é isso? Belezura, é isso Manos, foi louco demais É, se vocês estão curtindo a série, velho Não esqueça de avaliar, mano Comenta alguma coisa aí pra gente bolar uma ideia Logo logo eu vou trazer o filme completo Do online Tipo num vídeo só Uma paulada só, nem que dê 3, 4, 5 horas Sacou? O filme completo, assim que eu terminar A saga GTA aqui E em breve Red Dead Redemption também Aproveitando os cactos aqui, lembrei É isso Manos, o que? Como assim? É a Patrícia? Ué Ué, como assim Patrícia? Patrícia Madrazo Ah, eu estou em amarelo Você é uma mulher incrível Você é o que eu sempre desejo Uma mulher forte Eu amarelo no lugar que você está passando Ah, saquei Ela já está, tipo Ela não está sequestrada Essas fitas, né? Entendi Entendi Com esses elogios eu vou finalizando por aqui Até o próximo Falou Valeu Patrícia Madrazo Patrícia Madrazo Oh, eu am in love Oh Oh Obrigado.